Vamos lá, meninos? Vamos estudar o gênero textual, a notícia. Vamos lá? Vamos estudar? Vamos lá, pessoal? Vamos continuar, né? Vamos dar início ao gênero textual, a notícia. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação, certo? Vamos lá? Ó, trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos meios de comunicação, assim como jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Ó, presta atenção. Ó, presta atenção. Exemplos de textos narrativos e descritivos. Eu tenho textos narrativos, romances, contos, fábulas, depoimentos, relatos. Já em textos descritivos, um exemplo claro são os folhetos turísticos, são os cardápios de restaurantes, são os classificados, certo, pessoal? Então, assim se torna mais fácil. Ó, presta atenção. Característica da notícia. As principais características do gênero textual notícia são textos de co-informativo, textos descritivos ou narrativos, textos relativamente curtos, veiculados de meios de comunicação, sua linguagem é formal, clara e objetiva, textos com títulos principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. O que é que tá acontecendo no nosso Brasil, no mundo? Essa pandemia, né? Fatos atuais, reais e cotidiano, né? Infelizmente. Mas é isso mesmo. Ó, presta atenção. Uma estrutura e exemplo de notícia, geralmente as notícias seguem uma estrutura básica, classificada em título principal e título auxiliar. A notícia, ela é formada por dois títulos, ou seja, um principal, também chamado de machete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, com o auxílio, né? Que auxilia, né? O entendimento do título principal, ou seja, é o recorte do assunto que será explorado. Aí nós tínhamos como exemplo, aqui, Olimpíadas Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Olimpíadas Rio 2016 é o título principal. Já Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 é o título auxiliar. Meninos, agora é estudar. É correr atrás, é analisar nosso livro, pesquisar em outros meios, né? Vocês têm aí vários outros meios, né? A internet está aí, mas agora é hora de estudar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!